Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês em detalhes a Kawasaki Vulcan S ano 2020, tá? Na verdade esse aqui é o mesmo modelo desde o lançamento, não mudou nada dos modelos anteriores pra esse daqui. Mas eu vou mostrar em detalhes aí pra vocês, né, que o pessoal tá pedindo bastante, então eu vou procurar mostrar algumas coisas aí que talvez os outros vídeos ainda não tenham mostrado. Bom, ela é uma motocicleta aí com dois cilindros em linha, paralelo, são 649 cilindradas, tem 61 cavalos e 6.4 quilos de torque, tá? Mas apesar de toda essa potência aí declarada, né, e todo esse torque, ela é bem mansa, ela não é tão arisca não, viu? Então, realmente, até eu pilotar essa moto, eu pensava que fosse conversa a questão de retrabalho desse motor, né, comparado com a Versys, por exemplo, né, que compartilham o mesmo motor. Mas não, realmente é um motor bem mais manso do que as irmãs dela aí, né? Bom, aqui, pelo que eu já pude observar, eu que gosto bastante de mexer, né, com mecânica, tal, montar e desmontar, essa moto é um pouquinho, assim, um certo pesadelo pra fazer algumas atividades simples, como, por exemplo, trocar o filtro de ar, tá? O filtro de ar, ele fica aqui embaixo. Ele fica embaixo do tanque, ou seja, você tem que tirar o tanque fora pra poder fazer a inspeção do filtro de ar. Bem como as velas, é necessário você tirar o tanque, tirar o filtro de ar, tirar a proteção ali do corpo de borboleta, pra poder atingir, poder chegar até as velas, né? Falando em corpo de borboleta, ele tem dois corpos de borboleta, um pra cada cilindro. O nível de óleo dela, a gente vê aqui por esse visor, tá? Aqui ele tá baixo, porque a moto tá tombada, mas por óbvio que pra você verificar o nível, tem que colocar ela alinhada ao solo, né? Aí aqui tem a marca do mínimo e a marca do máximo. Informação interessante do manual dessa moto é que nunca pode estar abaixo do máximo, tá? Tem que sempre, claro, você pode ficar entre o mínimo e o máximo, mas o ideal é manter mais próximo do máximo possível. O reservatório de fluido de freio traseiro, ele fica aqui numa posição diferente, ó, ele fica aqui atrás. Normalmente as motos ficam com o reservatório mais aqui na parte posterior, mas ela não. O reservatório de fluido dela fica aqui na frente, o do freio traseiro e aqui em cima o do dianteiro. Suspensão dela, sete níveis de regulagens, muito fácil regular a suspensão dessa moto aqui. Ela vem originalmente no nível 2, mais macio pra cá e mais duro pra lá. Eu tô deixando no nível 3, tá? Pra mim o 3 tá bom. Mas aí conforme o seu uso, né, se você carrega garupa, carrega bagagem do seu peso, tudo, aí você vai regulando aqui a suspensão. A suspensão dela não é assim das melhores, mas também não é das piores, né? Não tem como você quiser comparar a suspensão da moto, tem que comparar com uma outra moto custom, né? Com uma Harley, uma Dragstar, enfim, uma outra moto do mesmo segmento. Não adianta eu querer comparar a suspensão dela com uma mototrail, tá? A mototrail sempre vai ser melhor. Ela tem aí freios ABS, dianteira e traseira. Disco simples, tanto na dianteira quanto na traseira. Aqui da traseira a gente vê, né, que é um pouco menor, mas mesmo assim a frenagem dela é muito boa, é muito eficaz, tá? Então o tamanho dos discos foi aí bem dimensionado. Ela usa o pneu 17 na traseira e 18 na dianteira. As pinças de freio da Nissin, a maioria das montadoras aí usa Nissin, não tem o que reclamar. Transmissão final dela é por corrente, tá? Uma coisa que eu sinto falta nessa moto é o cavalete central. Pra mim, no meu ponto de vista, toda moto que tem transmissão por corrente deveria vir de fábrica com cavalete central ou pelo menos ter a opção de fazer a instalação, né? Porque isso aqui dificulta bastante a limpeza, a lubrificação e o ajuste. O câmbio dela é de seis marchas, é um câmbio, os engates até que são precisos, é macio. Com exceção quando você tá, por exemplo, tá reduzindo, né, passando ali terceira, segunda, aí às vezes você não consegue achar o neutro, você passa direto pra primeira marcha. Porém, quando você para a moto totalmente, aí basta você dar um toque aqui no pedal, que ela vai automaticamente para o neutro, tá? Não tem problema, perigo de ficar subindo marcha. Eu vejo como um grande ponto negativo dessa moto, essa distância aqui, ó, da ponteira, aqui de onde você troca as marchas, né, até a base aqui. Essa distância, ela é muito, muito alta. Aqui eu já avancei a pedaleira toda pra frente. Não recomendo você fazer esse ajuste da pedaleira em casa, tá? O ideal é você levar numa oficina pra fazer, porque não é simplesmente você pegar os parafusos, ela tem três níveis de regulagem da pedaleira. Mais recuado, centralizado e mais adiantado. Por que que eu recomendo você fazer isso numa oficina? Porque não é só você pegar os parafusos aqui e jogar pra frente, não é isso, tá? Você tem que ajustar esse cotovelo que tem aqui, tem que ajustar essa vareta e tem que ajustar também aqui, ó. Então, é uma série de ajustes aí que você tem que fazer, tá? Não é só pegar os parafusos e jogar pra frente. Então, eu recomendo que se você tiver acima de 1,75m, assim que você pegar a moto, a primeira coisa que você faz já é jogar esse pedal pra frente, tá? Se você pegar a moto zero, na própria concessionária, antes de retirar a moto, já pede pra jogar pra frente a pedaleira. Se você tiver menos de 1,75m, aí é bom você subir na moto e ver o que você acha, né? Até no primeiro vídeo que eu fiz dela, né, logo quando peguei na concessionária, eu comento no vídeo que eu tava estranhando a posição do pedal. Eu não consegui rodar, sinceramente, nem 100km com a moto na pedaleira, na posição centralizada, porque é extremamente desconfortável devido a essa altura aqui. Mesmo assim, agora tá boa, tá confortável, mas só que não tem como trocar as marchas com a ponta da bota. Isso não existe aqui, tá? Eu que tenho 1,80m, pra eu trocar as marchas, né, pra cima, eu troco com essa parte do pé aqui, ó. Essa parte aqui que toca aqui. Se você quiser tocar com a pontinha do pé, você vai conseguir, só que vai acabar doendo a sua perna, tá? Se você for uma pessoa assim mais velha que nem eu, talvez se você for novinho, for jovem aí, não tenha problemas. Mas uma pessoa aí que já tá na casa dos 40 aí, sofre um pouco. Ó, o tanque dela tem capacidade de 14 litros. Isso daí, algumas pessoas falam assim, ah, mas é pequeno, poderia ser maior. Sim, poderia ser maior, mas aí tem toda a questão da engenharia da moto, né. Ela tá fazendo, atualmente, 20 km por litro, tá? Ela tá agora com 295 km. O computador de bordo dela aqui, vou aproveitar aqui e mostrar o painel. Ele tem aqui indicador de marcha, indicador de combustível, velocidade, relógio, luz de óleo, luz do neutro. Aí ele tem aqui, trip A, trip B, km por litro, né, marca o consumo instantâneo. Aqui, quanto ela tá fazendo? 20.5 por litro. Eu conferi na bomba, tá, no abastecimento, e realmente esse valor aqui bate certinho com o da bomba. Realmente esse é o consumo que ela tá fazendo real. Não tá com diferença nenhuma, tá bem preciso isso daqui. Agora que o range, né, que a autonomia dela, esse daqui varia bastante, não dá pra levar muito em consideração. Esse consumo de 20 por litro, ela tá fazendo agora, na fase de amaciamento, que eu só posso rodar até 4.000 RPM, tá? Não pode passar disso. Não é que não pode passar, não é recomendável que se passe. Eu tô rodando o tempo todo, até no máximo 4.000, e ela tá, então, com esse consumo aí de 20 por litro. Provavelmente, na segunda etapa aí do amaciamento, que você pode andar um pouco mais forte com ela, esse consumo tende a mudar. Então, aqui ainda no painel, né, luz de ABS, luz da injeção eletrônica. Aqui tem a seta aqui pra um lado e seta pro outro, com marcadores independentes. Ela tem também algo muito importante, que eu considero, que é o pisca-alerta. Isso daqui é um item que, no meu ponto de vista, deveria vir de fábrica e de série em todas as motos, né? Farol alto, farol baixo. Aqui o corta-corrente. Partida elétrica, né, por óbvio. Manete de freio e manete de embreagem. Ambos tem regulagem, né, se você quiser deixar ele mais pra frente ou mais pra trás. Aqui também tem lampejador. O farol dela não é LED, tá? Ela usa a loja na normal. A lanterna é LED, mas aqui é lâmpada normal. Bom, eu vou dar uma partida nela aqui pra vocês poderem escutar o ronco do motor. Ao vivo, ela tem um barulho de moto custom. Claro, não tem o tradicional ronco de um motor dos cilindros refrigerado a ar, né? Esse aqui é um motor refrigerado a água, a líquido de arrefecimento. Então, o barulho é, sim, diferente. Claro, por causa da refrigeração. É um motor paralelo e não em V. Mas ele remete, sim, a esse estilo de moto. A moto, ela tem uma certa vibração, tá? Não vibra muito, muito, igual uma moto V2. Mas ela tem uma vibração, sim, assim. Na hora que você liga, você sente vibrar. Quando ela tá nessa fase de rotação, entre 3.000, 3.500 RPM, ela também vibra um pouco. Nada muito exagerado. Mas tem uma certa vibraçãozinha aí, tá? Então, você não pode reclamar que a moto não vibre em nada. Um outro ponto que eu vejo negativo nela, né? Além da pedaleira, é aqui no tanque. A chave, outro dia eu parei pra abastecer e isso aqui resolveu enroscar, tá? Um pouquinho difícil foi pra abrir. Então, aí eu peguei e dei uma lubrificada aqui. E lubrifiquei também aqui no miolo. Você tem que empurrar a tampa pra baixo o máximo possível e aí você vira a chave. Mas, enfim, tava enroscando aqui e não queria abrir. Aí eu coloquei WD, aí resolveu o problema. Então, eu acredito que isso aqui tem que manter sempre bem lubrificado. Aí algumas pessoas vão falar, mas não pode lubrificar com WD, tem que ser grafite. Tudo bem, aí cada um usa o que achar melhor. Eu gosto de WD, então eu uso WD aqui. Vamos lá, eu vou mostrar agora a caixa de ferramentas dela. É uma caixa de ferramentas bem completa. A gente tem que soltar aqui, né? Vou abrir. Aqui com uma mão só eu não vou conseguir tirar, tá? Mas eu vou tirar aqui e já mostro pra vocês. Assim que a gente tira aquela capinha, aqui tem uma chave Allen. Que essa chave Allen aqui você vai usar pra poder soltar o banco, pra poder ter acesso à caixa de ferramentas. A bateria dela fica aqui também, ó. Então, a gente solta esse Allen que tem aqui, ó. E vamos tirar esse banco aqui fora. Pronto, aí tiramos o banco. Agora o próximo passo é a gente tirar esse outro suporte aqui, com a mesma Allen. Pronto, tiramos então o outro parafuso daqui. E a gente já tem acesso aqui a caixinha de ferramentas dela. Vou mostrar pra vocês. Como eu disse, é bastante completa. Vem numa embalagem bem assim agradável ao toque, né? Uma coisa bem acabada mesmo. Não é aquela coisa bem mal feita, não. Ó, então aqui tá o kit de ferramentas dela. Esse daqui é aquele Allen que fica onde tem a bateria. E paralelo a ele, a gente tem mais esses três Allen aqui. Tem chave 10, 12. A outra aqui é 12, 14. 22, 27. Essa daqui que é pra poder fazer o ajuste da suspensão traseira. Aqui um cabo de força. Um alicate. E é isso, vem tudo nesse conjuntinho aqui. Eu achei um joguinho aí bem bacana, né? Chaves assim de qualidade. Bom, como eu não levo garupa, então eu aproveitei, que eu já desmontei. Já deixei aqui sem o banco lá do garupa. Essa daqui é uma moto altamente customizável. Tem muitas e muitas alterações aí que podem ser feitas. A primeira já foi, né? Que é tirar o banco. Isso não deixa de ser uma customização. Eu quero colocar aqui o CC Bar, né? Pra poder carregar bagagem. Evitar ficar carregando mochila nas costas. Essa moto até dá pra colocar baú, mas eu não gosto, eu acho feio. Eu acho que não combina com o estilo da moto. Então eu vou colocar o CC Bar pra poder carregar as coisas aí. Bom, pessoal, então é isso. É um vídeo aí de uma visão geral aí da moto. Agora, conforme eu for utilizando a moto, até agora eu rodei só 300 quilômetros com ela. Então, eu ainda não tô totalmente familiarizado pra poder passar todas as impressões dela. E então, conforme eu for utilizando, eu vou gravando novos vídeos. Eu vou passando mais informações aí pra vocês a respeito de conforto, desempenho, consumo. Como agilidade no trânsito, agilidade no corredor, enfim. Uma série de outros temas aí. E conforme eu for utilizando a moto, eu vou falando aí pra vocês. Beleza? Então é isso. Ah, só mais um detalhe. Essa moto, ela é 2020, 2020. Não tem essa moto 2021, tá? Por que que não tem a 2021? Eu acredito seriamente que essa moto vai mudar para o próximo ano, tá? Eu acredito. Não, tô falando que vai mudar. Porque se a moto fosse 2021, pelo menos no ano de 2021, eles teriam que manter esse mesmo modelo. Como ela é 2020, isso pode ser um indício que vai mudar, sim, o design dela, mudar alguma coisa. Mesmo porque é uma moto que já tá há alguns bons anos aí no mercado, sem sofrer alteração nenhuma. Mesmo eu sabendo disso, eu optei por abraçar essa moto. Mesmo sabendo de uma possível mudança, tá? Eu gosto desse modelo, então não vejo problemas em relação a isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!